José Newton Rodrigues Pinto foi preso no início da noite desta terça-feira em Vanderlândia. De acordo com a polícia militar, ele teria agredido o próprio pai, um idoso. A polícia militar, na última quarta-feira, na cidade de Vanderlândia, foi acionada para atender uma concorrência de violência doméstica no ambiente familiar. Segundo a informação da solicitante, seu pai foi agredido por seu irmão. Ele chegou embriagado em casa, drogado, e acabou iniciando uma discussão com seu pai. O pai reclamou por ele ter chegado mais uma vez naquelas circunstâncias e acabou que houve uma briga entre os dois. Posteriormente, o filho do idoso agrediu ele, dando um soco no seu nariz, um na orelha e um também na cabeça. Agressões essas que levaram a vítima a sofrer lesões corporais. Depois das agressões, ele saiu de casa, mas foi encontrado e preso. Após ser detido, ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Araguaína. Então, acionaram a Polícia Militar de Vanderlândia, ela compareceu ao local, anotou as características do autor das agressões e então iniciou diligências na tentativa de localizar. Posteriormente, após inúmeras diligências, conseguiram localizar o autor dessas agressões, o detiveram e o perderam em flagrante pelo crime de lesão corporal no ambiente familiar. Deslocaram até a cidade de Araguaína para fazer a apresentação na Delegação da Polícia Civil, onde ele foi autuado por esse crime, já citado, e então foi estipulado na fiança. Fiança essa que ele não conseguiu pagar, fica ali então preso.